Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, eu sou o Gustavo Góes, sejam todos bem-vindos ao canal Fala Novos e Mania. Hoje eu vou falar aí de um substrato que está todo mundo usando, as pessoas que são cultivadores profissionais de orquídeas, usando um novo substrato. Eu vi um vídeo ontem falando sobre esse substrato e queria passar para vocês. Primeiramente, eu coloquei todas as minhas orquídeas de novo aqui na parede, porque o sol está pegando aqui nelas e está manchando. Tem uns aqui que eu não coloquei, está vendo? Nessa mancha, eu não gosto. E aqui eu vou colocar um sombrite nessa parte aqui, pelo menos até aqui, porque eu gosto dessa luminosidade. Só para não pegar nessas bancadas, está vendo? Então eu coloquei as orquídeas ali, achei que ficou bem bonito, está vendo? Coloquei ali tudo, só que aqui eu vou colocar outros vasos, está chegando também mais mudas para mim. Vou colocar esses vasos aqui agora, de plástico, com as novas mudas de falinópolis que estão chegando. Coloquei as mudas que estão lá, estão bem bonitas, estão bem grandes. As mudas estão ficando assim bem viçosas, olha. Está aí sujas com cálcio, a adubação que a gente coloca, mas estão bem bonitas. Eu coloquei aqui tudo, e coloquei também lá do outro lado, coloquei tudo lá, estão bem bonitas. Tem uma aqui até saindo já florada. E das mudas, a muda está dando com essa aço floral, tem algumas mudas que já estão vindo com floração, está a primeira floração. É indicado a gente não deixar essa floração crescer, mas como eu estou muito ansioso para ver a florada delas, aí eu vou deixar, provavelmente essa florada aqui vai ser uma florada rosa, essa daqui também, tá? Mas como o cara me falou que sempre são mudas diferenciadas, né, de colorações diferentes, eu quero ver, estão parecendo iguais, né, estão parecendo iguais, mas eu espero aí que seja um amarelo, uma rosa, que eu vou ficar bem feliz. Olha que linda essa florada, essa fera aqui. E aí as bancárias estão mais uma vez livres, com mais espaço para falenópsis, né? Antes que me pergunte, naquela vez que eu falei que eu não tinha falenópsis mais aqui, as pessoas falaram, morreu todas as falenópsis e tudo mais, por isso que você está mostrando esses vasos vazios? Gente, não é que morre. Todas as falenópsis que eu tinha aqui nessas bancadas, no começo, eu levei lá para o meu autorguidário de falenópsis, todo mundo conhece, né, onde tem a cachoeira. Agora eu comprei várias mudas, mudas, assim, pré-adultas, elas não estão aqui, elas não morreram, elas foram para a parede, ó, tá? Todas estão aqui na parede, aqui também tem, ó. E nessa parede aqui também está cheio, até lá no final, tá? Não morreram, não. As plantas estão todas aqui, tá bom? Quando morre, eu mesmo venho aqui e falo para vocês, ah, gente, morreu minha planta e tudo mais, tá? Não tem por que esconder. O meu canal não é para ficar enganando ninguém, tá? Se morrer, morreu. Se sobreviver, sobreviveu. E aí eu estou sempre aqui mostrando para vocês os resultados. Olha como está essa celogine cristata. Que coisa mais linda. Abrindo floração por todos os lados. Olha que linda, né? Essa planta maravilhosa. Então, o substrato que eu vejo várias pessoas que são profissionais de orquídea, principalmente que cultivam catleia, que estão usando agora, é a mistura de... Essa mistura aqui. Até fiz um replante dessas mudinhas aqui, ó, com ela, ó. Tá vendo? Essa mistura aqui. Muitos de vocês agora já devem aí já conhecer, mas se vocês colocaram aí no YouTube aí, vão ver muitas pessoas profissionais que cultivam catleia e tudo mais, já estão usando esse novo substrato aqui. O que é esse substrato aqui? É uma mistura de palha de arroz carbonizada, perlita e tufa de esfagno, tá? A tufa de esfagno é aquele esfagno mais apodrecido, mais envelhecido, que fica há anos lá no pântano e tudo mais. Porque a gente sabe que o esfagno é tirado de rios, né? Então, aquele esfagno que é mais apodrecido, que ficou lá há anos, é retirado e aí eles produzem a tufa, que junta um pouco mais de umidade. E é por isso que aí eles misturam. Ó, aqui, ó, tufa de esfagno, mas você pode fazer com esfagno também, tá? É só esfarelar o esfagno que dá certo. Tufa de esfagno, palha de arroz carbonizada e perlita. Então, isso faz um substrato muito bem drenado, muito bem arejado, que permite com que a planta enraize mais rapidamente, porque facilita ela passar pelas fibras desse substrato. A casca de arroz carbonizada, ela libera aqui vários nutrientes para a planta, o que possibilita também, acelera aí o enraizamento da planta e traz alguns benefícios também para a planta. E o esfagno, ele dá a umidade e a perlita, deixa com que esse substrato fique ainda mais arejado, né? Não fica um substrato pesado, ó, fica um substrato bem leve. E quando você molha, é ideal para que a gente coloque em vaso de plástico, tá? Ela segura um pouco de umidade, ela vai passar aqui um dia úmido, mas ela não deixa encharcar. Ela deixa o substrato bem úmido, mas não deixa, ó, o substrato está bem úmido, ó, mas não deixa o substrato encharcado, tá vendo? Não cai água, não deixa o substrato encharcado. Então, a proporção, vamos na proporção. Aqui eu já fiz o replante e eu não mostrei para vocês, por quê? Aqui nesses vasos, que eu vou colocar aqui agora, que é um vaso um pouco maior, ó, as mudinhas vão chegar, são desse tamanho aqui as mudinhas. Eu quero plantar duas para o vaso encher, tá? Porque a orquídea não gosta de vaso muito grande, né? Porque junta aí muita umidade. Eu só molho quando eu ponho a minha mão aqui lá no fundo e eu sinto que o substrato está seco, tá? Então, eu só molho quando o substrato... Ah, minha mão ficou toda cagada. Eu só mostro quando... Só molho de novo quando o substrato está seco, tá? Eu não sou aquela pessoa que é desesperada por água aí, né? Então, ele deixa o substrato úmido, mas não encharcado. E possibilitando que o substrato, ele seque mais rapidamente do que o outro substrato. Não mais rápido que pedra, mais rápido que argila expandida. Mas ele mantém a umidade, tempo suficiente para que essa planta venha absorver a umidade que a planta precisa. Geralmente, é plantado em vaso de plástico, tá? Mas esse substrato, ele é muito bom. Ele faz as plantas crescerem, enraizarem rapidamente. As plantas ficam muito bonitas, porque eu já vi resultados aí de várias pessoas que são profissionais, que estão cultivando com esse substrato novo, né? Palha de arroz, turfa de esfagno e perlita. Está, sim, umas plantas maravilhosas. Mais um adendo aqui. Esse substrato, ele é muito bom para pessoas que têm, que podem controlar suas regras, que têm os seus orquidários fechados. A maioria dos colecionadores profissionais e produtores profissionais de orquídea, eles têm aí o seu orquidário tampado. O orquidário deles não pega chuva. Eles têm a sua umidade controlada. Assim como é aqui, ó, umidade de falenópolis controlada. O meu cuidado, ele é tampado com essa telha de policarbonato transparente, leitosa, transparente não, leitosa. Então, aqui só passa luminosidade. Essa frecha de sol que passa aqui é por conta desse ripado, mas eu vou colocar um pouco de sombrite aqui, como eu falei, para que essas manchas de sol aqui, ó, não fiquem em cima das minhas plantas, das falenópolis, e venham manchar. Algumas que estão na bancada, ó, você vê que tem um raio de sol pegando ali. E isso não é bom para as falenópolis, tá? A não ser que você esteja num sombrite de 80%, aí essas falenópolis não vão se queimar, nem tem mancha na folha, por conta da luminosidade. Mas se você não tem, capricha no esfag, no sombrite aí, que vai dar super certo, tá bom? Então, geralmente, esse substrato dá muito certo para a planta. Esse substrato faz a planta enraizar rapidamente, faz a planta crescer rapidamente, porque ele entrega para a planta só o substrato, já entrega para a planta vários nutrientes que a planta precisa. O que o nosso substrato comum não entrega nada, porque o nosso substrato sempre é inércio. A argila expandida não traz vitaminas, nem sais minerais para as plantas, a pedra brita muito menos, a madeira muito menos. Então, a planta, ela vai se alimentar só da adubação que a gente coloca. Nesse caso, além dela estar se alimentando da adubação que a gente coloca, ela também vai estar se alimentando de substâncias que são liberadas pela palha de arroz carbonizada e vai estar se beneficiando aí da umidade do esfagno e do a... Minha língua deu nó da aeração que esse substrato fica por conta da perlita, tá? E estando no vaso de plástico, vai garantir aí um pouco mais de umidade para essa planta. Mas, como eu falei, o orquidário tem que estar fechado. Gente, essa gritaria é os meus primos que estão ali na piscina, estão bagunçando ali, então eu tenho que gravar o vídeo, né? Então, ignora aí, tá? Senão eu não gravo o vídeo hoje. Então, é um substrato muito bom, muito favorável, mas para aquelas plantas que estão aí em orquidários que são cobertos. Eu trouxe aqui, eu vou passar um videozinho aí depois do final, eu plantando aquelas orquídeas ali. Eu faço a mistura aqui. O que é que eu faço? É qualquer medida, tá? Um copo que você tiver. Ó, um copo, um copo de perlita, você coloca. Não, dois copos de perlita, dois copos de pala de arroz carbonizada e um copo de esfagno, tá? Essa é a medida. Ó, essa aqui é a perlita, ela parece um isopor. Ó, eu estou usando já. Ela parece um isoporzinho, mas se você apertar, ela vira um pozinho, tá vendo? É que a perlita é um tipo de calcário, a palha de arroz carbonizada, que está aqui, e o esfagno, que vocês conhecem aí o nosso velho esfagno de guerra, né? E como eu vi que eles produzem aí, é... catleias e tudo mais, exoncídio nesse tipo de substrato, eu fiz também já alguns replantes, né? De algumas plantas, não todas, ó. As minhas são tudo plantadas na argila expandida, mas alguns replantes eu fiz para testar, né? A gente vai testando também para ver o que dá mais certo. Eu molhei, ó, e eu já sinto que o substrato está úmido, mas ele não está encharcado. Então, a planta recebe toda... todos os nutrientes que vêm desse substrato aqui e se mantém úmida, né? A planta se mantém bem hidratada, porque aqui dentro tem a tufa de esfagno, né? Ó, o substrato não libera água, mas fica assim como se fosse uma toalha, uma toalha úmida, né? Então, ela fica sempre bem hidratada. E isso garante aí um ótimo enraizamento para as plantas. Lógico que eu vou sempre passar por aqui e mostrar para você. Essas plantas que eu plantei aqui, ó, elas não estão enraizadas, né? Esse oncídio, sabe? Esse brotinho não está enraizado. E esse daqui também, ó, não está enraizado. Só saiu esse broto aqui desses bulbos que eu coloquei de brácia. Ó, não está enraizado justamente para quê? Para que eu possa ver se esse substrato realmente vai induzir o enraizamento, tá? Se induzir o enraizamento vai ser perfeito para o cultivo das falenópsis e das minhas orquídeas aqui. Mas sempre lembrando para você, é um substrato muito bom porque muita gente profissional está usando esse tipo de substrato, mas eu deixo já avisar aqui para você. É um substrato para quem tem orquidários cobertos, tá bom? Porque você controla a umidade das suas plantas. Geralmente, é o que eu sempre falo, falenópsis não gosta de pegar chuva. Falenópsis não gosta de ficar em ambientes abertos. Gostar até a planta pode até gostar e se desenvolver, mas ela está muito exposta a fungos, as manchas, a ataque de inseto. Então, quanto mais você protege com telhas num ambiente assim na sua casa, as falenópsis vão ficar cada vez mais bonitas, com folhas cada vez maiores e mais protegidas aí e não vai ter aquele monte de ataque que a gente sabe que quem cultiva o falenópsis sabe o quanto que essas plantas são atacadas. Então, eu trouxe para vocês essa novidade aí que está acontecendo no mundo orquidófilo, né? Esse substrato de perlita, tufa de esfagnum e palha de arroz carbonizada. Aqui embaixo, no vaso, a gente coloca pedra brita, por quê? Porque o vaso é de plástico e aí, quando der floração, essa planta pode cair. Mas no vaso de barro, você não precisa nem colocar aí a pedra brita, né? Já vai direto com esse substrato e você vai ter um ótimo aproveitamento aí, tá bom? Fica com o videozinho eu fazendo replante dessa menina aí. Muito obrigado, deixa o seu like, curta, se inscreva, compartilha e se vocês tiverem curiosidade de também usar esse substrato, vai lá, porque é um substrato que está sendo muito bem comentado nas redes sociais, tá bom? Beijo para vocês, até o próximo vídeo, tchau!